O nome do cara é Pé de Chinelo E aqui tem outro O nome do cara é o que? O nome do cara é Pé de Chinelo Pé de Chinelo? Sim Caralho, esses caras Miki mais cracudo Sim, cara, bichos demais Pra enfiar no cu É por isso que eu aperto o ultimate, pra enfiar na bunga Eu não sou do cara de Mr. Papabunda Que é isso, só com o meu cracudo, que papilado Rápido Vem cá, com a doa A Miki mais cracudo Que caralho Eu sei que precisa de Chinelo, Mr. Papabunda Que reino de Chinelo A Miki mais cracudo A Capita A Miki mais cracudo A Miki mais cracudo Os jogadores